Música Olá, você que acompanha o portal Norte de Notícias. A polícia prendeu após inúmeras denúncias de que piratas de rio estariam furtando lanchas da cidade de Tefé, Quari e Codajás para serem utilizadas em ações criminosas. Confira a reportagem com o nosso correspondente Marcelo Bezerra. Foram quatro dias de operação. Os trabalhos começaram após denúncias. Segundo a população, piratas estariam roubando lanchas com motores potentes da cidade de Codajás, Tefé e Quari para serem usadas nas ações de pirataria de rio. Na ação policial, houve troca de tiros entre militares e bandidos e perseguição nos rios. Apesar de ninguém ter sido preso, os policiais conseguiram identificar junto aos ribeirinhos os homens que atuam como piratas naquela região. Eles estão sendo procurados pela polícia. Volto com você ao estúdio!